Quero Colo Moda Infantil trabalha com roupa para as crianças, do zero até o número 12. Priscila, qual é a proposta da Quero Colo? A proposta da Quero Colo, a criançada está sempre confortável e bem arrumada. Aqui a gente tem, por exemplo, um vestidinho de numeração 10 na malha, na faixa de 40 reais. Só isso, Pri? Lembrando que está com promoção, né? Isso, 20% de desconto. Ó, um macacão, número 12 também, para as meninas. Conjunto para os meninos, com a camisa, polo e a bermudinha jeans, né? Na malha também, tudo com 20% de desconto. E sabe uma linha que poucas lojas em Piracicaba tem? É a linha de batizado, né? É, a gente tem alguma coisa aqui para estar mostrando para as mães, ó. Branco, para menina. Graças, gente, é lindo. Isso, que tem o shortinho e o vestidinho. Esse aqui só o vestidinho que vem um tercinho junto. Depois tem para o menino também. Para o menino também, com shortinho. Olha esse aqui, no shortinho e na camiseta. Olha que fofo. Com detalhe. Tem esse aqui também, ó, que vem um bonezinho junto. Olha, com suspensório e tudo. Lembrando mais uma vez que a Quero Colo, a loja toda está em promoção com descontos, assim, de 20%, né? Isso. A gente pensa 20%, numa loja que já tem um preço bom, né? O preço fica melhor ainda, né, Pri? Agora, lembrando das festas também, formaturas agora, que tem bastante, ó, para menininha. Ai, porque para você levar numa festa, né? É um bebê, é uma criança, tem dois, mas tem que ir arrumadinho, né? E confortável também. Vai participar, vai estar bonito, né? Ai, que lindo. Olha, gente, que fofo. Olha. E olha, um preço super bom. O preço, assim, já é campeão. É um campeão, né? E aí, com desconto, fica melhor ainda, hein, Priscila? É isso aí. Aqui tem mais opções. Mais opções. Para os meninos também, ó, camiseta com a bermudinha. Essa marca é ótima, né? Ó, conjuntinho de malha com a bermudinha. Para os meninos, para as meninas, malha. Olha, malha com tecido plano. Olha, isso é balunê. É, esse é o número M. É para bebê mesmo. É para bebê, uma graça. Quero colo moda infantil, mamãe. Aqui é a sua loja para a criançada ir de zero até a numeração 12. Com um preço bem acessível e em promoção. E tem até o enxoval também, né? Tem. A peça, o enxoval da maternidade. Manta. Tudo você encontra aqui na Quero Colo. Em Piracicaba, na Dona Eugênia, pertinho da Raço. Bem fácil mesmo, né, Priscila? É isso aí. Obrigada, até semana que vem. Obrigada a vocês. Venha nos fazer uma visita. Até mais. Ah, você vai gostar, viu? Com certeza. E aí, eu vou gostar. 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 E aí, eu vou gostar.